Olá, o programa 5 Watt está no ar, confira os destaques da edição de hoje. Carnes exóticas, restaurante de Campos do Jordão, aposta na culinária gaulesa. Doce Tecnologia, empreendedora de caça pava utiliza as redes sociais para vender brigadeiros gourmet. Loja itinerante, Carreta do Sebrae chega ao Vale do Paraíba para orientar os comerciantes. E no 5 Watt Entrevista, você vai saber por que estão sobrando bolsas de estudos para brasileiros no exterior. O empresário de Campos do Jordão apostou na culinária gaulesa para fazer sucesso. E esses platos exóticos estão ganhando cada vez mais o paladar dos clientes, pois além de saborosas, as carnes de caça contam também com outras vantagens, como você vai ver agora na reportagem de Tatiane Miranda. Paulo tem um restaurante há 18 anos e há 16 resolveu mudar o estilo e principalmente o cardápio do local. O empresário optou por uma cozinha rústica e bem diferente da que estamos acostumados. Ele trouxe a Campos do Jordão a culinária gaulesa. Tudo começou com um amigo argentino, me convida um dia para frequentar o restaurante dele. E aí disso nasceu, da amizade nasceu uma sociedade. Então no começo de tudo, chamava-se restaurante La Galha, focado mais na culinária argentina. Então era mais grelhados, saladas e vinhos. Por contingências da vida, ele acaba indo para a Argentina e eu comprei a parte dele. Só que aí quando eu fiquei somente na empresa, houve uma possibilidade de ampliar o restaurante, que era pequeno. E nessa configuração nova, aí eu já mudei um pouco a culinária e já começamos a introduzir a carne exótica no cardápio. Com ênfase para o javali, que na época estava em evidência. E eu sou aficionado pela historinha do Obelix e Asterix, onde sempre no final das historinhas, sempre tem um banquete regado a vinho e eles estão sempre comendo um javali. E como o javali começou a ser o carro-chefe, eu fui em frente com a ideia da história do Obelix e Asterix, que viviam aonde? Viviam na Galha. O que é a Galha? Há 40 anos antes de Cristo, é hoje onde a França, uma parte da França é Espanha. Então a nossa culinária tem um pouco dessa influência, da culinária francesa, nos nossos preparos. Acompanhamos o preparo de dois pratos. O estinco de javali e o cordeiro ao molho com manteiga, cebola, alho poró, cenoura e um pouco de vinho. Maria Tereza é a responsável pelos pratos há 16 anos. A chefe de cozinha explica que as carnes de caça precisam de um cuidado especial no preparo. E é aí que está o segredo deste cardápio exótico. Ele fica marinando em torno de 6 horas, né? A gente usa vinho, vinho branco, vai bastante tempero, vai cebola, alho, né? A gente coloca ervas finas também, que vai todos os tipos de ervas, né? No total, são 6 tipos de carnes. Os pratos exóticos estão ganhando cada vez mais o paladar dos clientes. Além de saborosas, as carnes de caça contam ainda com outras vantagens. O público vem assimilando a carne exótica, né? Não só a caça, por exemplo, a avestruz. Ela é rica em ômega 3, baixíssimo colesterol, livre de gordura, né? É uma carne que é vermelha, né? Como se fosse um filé mignon e livre de gordura. E tem muitos adeptos a essa carne pelas qualidades que ela tem mesmo. E as outras também, o javali, por exemplo, é o primo do nosso porco, né? Que a gente come. Só que ele tem 80% menos colesterol do que qualquer corte de um suíno normal, né? E para que os clientes se sintam na antiga região da galha, além do sabor, foi elaborada aqui toda uma decoração especial. Eu peguei as cores quentes, né? Você vê que eu uso muito amarelo, muito vinho. Eu puxo a uva para lembrar os vinhos, né? Eu tenho a decoração em cima do bar, que são de rolhas, para lembrar a bebida e a harmonização com a comida. Como a gente trabalha com carnes exóticas e na galha, então tinha muito isso de comer o javali. E tem aquela coisa da gastronomia mais voltada para a caça. Então, tudo que tem aqui dentro é voltado realmente para a caça e para a galha antiga mesmo. Tchau! 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 E ainda falando em sabores exóticos, você já experimentou ou ouviu falar em brigadeiros de erva cidreira ou abacaxi cortelã, por exemplo? Uma jovem empreendedora de caça-pava resolveu apostar nessas combinações diferentes. E olha só, ela está usando as redes sociais para vender os doces. Há quatro meses, Ana Carolina trocou os números da área financeira pelo doce sabor dos brigadeiros. Eu comecei em janeiro e inicialmente eu perguntando para as pessoas sobre isso, as pessoas acharam muito legal a ideia, principalmente os amigos e tal. E foi aí que me incentivou. E foi aí que eu comecei a fazer realmente os brigadeiros e que todo mundo começou a gostar e isso só foi crescendo. A receita tradicional do brigadeiro quase todo mundo conhece. Então, para ganhar a preferência dos clientes, a ideia de Carol foi desenvolver receitas diferentes. Os sabores que eu acabei inventando. O de abacaxi com hortelã, de maçala, que é uma especiaria indiana. A erva-cidreira, até fizeram analogia, que a erva-cidreira é um chá com biscoitinho. Por quê? A erva-cidreira é enrolar, o brigadeiro de erva-cidreira com chocolate branco é enrolado na amêndoa. Então ele dá um sabor surpreendente. Ao todo, já são 20 receitas de diferentes versões do brigadeiro. Ana Carolina não inovou apenas na carta de brigadeiros com sabores diferentes. Ela também usou as redes sociais para vender os doces. As encomendas são feitas tanto pelo Facebook, quanto pelo celular, através do WhatsApp. No Facebook, na hora que eu estou fazendo, é online. A massa ficou pronta, eu tiro foto, eu posto, as pessoas começam a ver, acham muito legal, começam a falar, Carol, eu quero, Carol, eu quero esse, Carol, eu quero de tal sabor, que nem ontem mesmo eu fiz o de cenoura com chocolate branco, eu fiz o de limão siciliano e eu comecei a postar de madrugada e o pessoal começou, Carol, eu quero esse de limão siciliano, Carol. Então assim, já tem as encomendas e pelo Facebook e até pelo WhatsApp. Algumas pessoas, por exemplo, estão no trabalho, têm acesso ao Facebook no celular, veem as minhas postagens e me chamam pelo WhatsApp. Carol, estou querendo esse brigadeiro, estou precisando desse brigadeiro. Por semana, a doceira vende cerca de 100 brigadeiros. Cada delícia dessas sai por R$ 3,50. A seguir, Loja Modelo do Sebrae chega ao Vale do Paraíba. Nós voltamos já! No mercado de trabalho só tem um jeito de alcançar novas conquistas, investindo em você. Faça a pós-graduação do Centro Universitário Senac. Mais de 100 cursos, foco no empreendedorismo, vivência profissional, cursos presenciais e à distância. Invista em novas conquistas. Ligue 0800 883 2000 ou acesse nosso site. Senac. Multiplique suas chances. Segurança é coisa séria e nós temos o melhor para o seu carro. Antes de viajar, faça um check-up gratuito na Ribeiro Pneus. Aqui você encontra excelência no atendimento, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Pneus, amortecedores, suspensão, freios, balanceamento e alinhamento, injeção eletrônica e serviços mecânicos. São duas lojas em Taubaté para melhor atendê-lo. Uma no Parque Doutor Barbosa de Oliveira em frente à Rodoviária Velha e outra na Avenida Faria Lima. Pensou em segurança? Pensou na Ribeiro Pneus. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 30110842. www.fema.org